Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Produção industrial brasileira cresce em agosto pelo segundo mês consecutivo A produção de grãos deve aumentar em quase 60 milhões de toneladas e a de carne em cerca de 8 milhões de toneladas na próxima década E ainda, operação especial vai garantir fornecimento de energia elétrica em todo o país durante as eleições neste domingo Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país Até lá!